E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova atualização beta da Animes Hype, uma Adam que vocês simplesmente amam demais aqui no canal, porque basicamente a gente foi os pioneiros a trazer essa Adam aqui no YouTube, né mano? Então, o Hype ele me mandou mais uma atualização secreta que ele tá fazendo pra me testar e fazer um vídeo, e pra isso eu trouxe, mano, alguém não muito importante, o Rajinks, né Rajinks? É assim então, é assim, é. Ô Evert, eu quero te mostrar meu amigo aqui. Quem que é esse aí, mano? Esse é o Afonso. É o Afonso? É. De onde você conheceu o Afonso, véi? Ah, do meu amigo Pinto aqui, ó. Ah, pode pá. Então esse é o Afonso Pinto? É, é o Afonso e o Pinto. Entendi, mano. Ó, gente, você já sabe como é que funciona mais ou menos aqui, né véi? Basicamente é pra gente conhecer a Adam mesmo, coloquei todos os personagens aqui no ejetor, e a gente vai tirando. Só que, mano, eu queria tirar um PVP antes, pra ver quem vai tirar primeiro. O que você acha? Pode ser. Ô, eu tô ansioso pra ver essa Adam, mano. Eu sempre gosto do lado do Heap, mano. Sério. O Heap é bom, o Heap é bom. Então, você quer ir no PVPzinho com espada de madeira ou no soco? Tem alguma arma da Adam, não? Não, só tem os personagens. Os personagens vêm com as armas, tá ligado? Ah, aqui, aqui, ó. Ah, o cara vai na madeirinha então. Tá na madeirinha então. Eu não vou deixar eles pegar. Toma, 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 toma. Ô, o que é isso? Toma, toma, toma. Eu não consigo mexer. Agora foi, tá. Toma, toma, toma. Oxe, você tá parado. Você tá congelado, mano. Então, o Heap, quando eu tomo dois tapos, pelo visto, quando eu fico meio com sangue, eu não consigo te bater, velho. Caraca, será que o seu sistema... Ah, não. Você é sistema de... O quê? Pô, você é muito safado, mano. Você tá no criatinho, mano. Eu não sabia, velho. Pô, tá mostrando minha vida aqui? Calma aí, calma aí. Você não tá no criatinho, mano. Pode bater um pouquinho aí, pode bater um pouquinho aí. Ó, vi que você fica paralisado, ó. Tenta me dar... Fico, 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 fico. Parece que é, tipo, machucado, né? Deve ser um sistema que tá em beta ainda, velho. Porque, como eu disse, a gente tá usando aqui a versão muito antes dela estar oficialmente, tá ligado? Então, nossa, combeu o cara um milhão de vezes aqui, tá? Mano, é da hora, da hora. Não, eu achei interessante, achei interessante. A Adam, ela tem um potencialzão, tá? Porque isso aqui é um reboot, tá, gente? Então, não tem os outros personagens que a gente já viu antes. É o terceiro reboot, né? Esse cara é muito louco, mano. Não, o Heap, acho que ele não sabe mais o que ele tá fazendo, mano. Mas o que ele tá fazendo tá bom, tá ligado? Então. Tira aí, então, velho. Deixa eu ver. Ok, eu tirei, mano, esse Grif. Eu não conheço, mas... Você não conhece? Não, não conheço, não. Ô, Heber, você tá vendo seu inventário? O que tem? Você tá vendo seu inventário? Eu não consigo ver. Ah, coloca no modo pocket. Coloca no modo pocket. É um bug que ele ainda tem que arrumar. Coloca o modo pocket aqui, né? Ah, agora eu consigo ver, cara. Boa, boa, boa. Aí você já tirou os personagens? Mano, eu já tirei e peguei o suco. Ah, você tá... Mano, eu vou ser humilhado aqui, velho. Eu não sei como o Heep fez, mas o Grift ele é muito forte e ele é odiado por todo mundo. Então, é que o Grift aqui, aparentemente, ele ainda não tem skill. Ele não tá completo. Então eu tô ferrado. Eu tenho só espada e fé. Ah, então tá. Ó, nossa, eu tô com muita coisa, tá? Quanto de vida você tem? Ah, não. Esse aqui não aumenta a vida, né? A gente tem que upar. Não, eu tô com 20 ainda. Vamos upar, então? Vamos upar aqui por comando? Aparentemente, Raja, gente. Eu conversei com o Hype e não tem comando pra aumentar nível por enquanto, velho. É isso aqui mesmo. É no Cru. Ah, então eu espero que depois ela atirar um PPzão. Não, também, eu também. Mas parece que tá, tipo, tranquilo, tá ligado? Nivelado? Nivelado, tá nivelado. Ah, então beleza. Mas eu acho que essa luta aqui não vai ser justa, não. Eu não tenho nenhuma skill, velho. Ah, é só espadinha? Só na espada. Nossa, é o pior que ele tem umas aqui, eu acho, hein? Então, então, deve que ainda vai lançar. Mas ó, tá valendo. Vambora, vambora. Tá valendo, então? Já tá mais montelar, então. Nossa. Olha aí, olha aí, mano. Você me parou. Agora acaba o token, não sei o que é isso. O que é isso? Tá, pô. Não sei, eu te conselho. Tá usando o blue, né? Esse aqui você gosta, né? Não, esse aqui eu não quero, não. Esse aqui eu não quero, ó. Toma. Vamos desvio. Desvio, desvio. Não! 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 Uh, saí. Ebert! Sai fora, velho. Desaparece, ó. Maldito! E agora, Ebert. Não tem como. Estação de domínio. Ah, que isso, o cara não sabe brincar, não, bicho, ó. Ah, não deu, não deu. É, não deu pra mim. Mano, depois eu quero usar esse Sukuna aí, velho. Caraca, meu. O Sukuna parece que tá na hora. Nossa, ô, ô, olha isso aqui. Ô, não tem como eu sair, tá? Caraca, mano. Não, impossível eu derrotar o Sukuna. Tá maluco? Até cheguei meu personagem. Entra no criativo e dou uma área aqui. Tá maluco? Olha o tamanho disso, velho. Caraca, a área é gigantesca. Nossa, não. Calma aí, deixa eu usar o Sukuna aqui só pra... Só pra ver como é que a gente tá. Não, pega aqui, pega aqui, ó. Não, peguei aqui no criativo. Tá, pô. Nossa, o Sukuna fica grandão, velho. Olha a animação dele. Que da hora, mano. Olha ele correndo. Deixa eu ver o pulo. Tapou. Ó. Ó. Caraca, que da hora. Dá uns cadets que o dele é diferente já, pô. Hã? Não, pode dar um combinho. Combinho? É, um combinho de tapa. Tá maluco. Calma aí, deixa eu usar esse desmantelar aqui. Aparentemente tem duas coisas. Ó, pulei desmantelar. Ah, pode pá. Aquele negócio de raio que você usou é da arma dele, velho. Então, eu não entendi direito. O interessante é que essa arma dele pequenininha aqui, ó. Clica na mão. Essa mão aqui, ó. Ela tem a habilidade de raio aí, ó. Tum. Ô. Da hora, da hora. Caraca, mano. Isso aqui é literalmente da luta do Sukuna no finalzinho agora da anima. É, que ele já rei eu já, né? É. Mas o PvP tá bem... Bem tranquilão, mano. Não, tá da hora, tá da hora. E tem um aqui que eu acho que você não usou. É o Clivar. Você chegou a usar o Clivar? O Desmantelar? Não, o Clivar é o Jump. É, eu usei esse aí. Ah, pode... Caraca, mano. Ô, tá muito bonito. Tá muito bonito, tá? Ó. Não, esse aí é bonitão, ó. Caraca, mano. O Clivar também tá dando, não. Olha... Não. Rajiks. Olha que lindo, velho. Tá da hora, tá da hora. Ô, essa Adam aqui... Eu gosto muito de jogar as Adam que o Hype cria, mano. Ah, eu também sempre gostei. Mas, bom. Enfim. A gente já viu o Santuário, então não precisa de ver ele de novo. Bom, você ganhou, mano. Toda a honra ali é sua. Pode ir. Posso vir aqui, mano? Pode ir aí. Dá vontade. Então, ó, tirei... Uh! Tá lá. Tá lá. Não, Rajiks tem a bunda virada pra lua, mano. Eu não tenho condição. Eu tenho muito azar, velho. Você pegou o Guts, mano. Mas ele também não tem skill. Você tá bem? Eu peguei. Hã? Danger. Ah, não. O cara pega os melhores da... Nossa, mano. Tá vendo esse espadão aqui, mano? Eu vou te partir no meio com essa bomba aqui. Ô, ô. Ele tá... Olha, mano. Olha isso. Olha a animação dele já, velho. Não, o Dengie já tá praticamente completo, velho. O Dengie tá muito bonito. Olha isso. Você viu? Olha o tapa dele. Então. Nossa, mano. Ô, eu vou tomar um couro no meu vídeo inteiro, Rajiks. Que sorte é essa, velho. Não, não. Não vai, não. Mas agora é essa aqui que vai. Essa aqui eu vou mesmo. Essa aqui não tem como não. Vambora, então. Tá valendo. Só bem, ó. Eu quero testar essa aqui primeiro. Nossa. Ux, sumiu. Toma, 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 toma. Nossa. E assim, então? É assim, então? Nossa, dá dano. Você errou, hein? Você errou, hein? Calma, eu tô paralisado. Ó, get over here. Ô, a movimentação desse cara aqui, ela é muito boa. E agora aqui. Oxe, arrancou minha cabeça. Que bagunça é essa, velho? Nossa, essa cabeça. Arrancou minha cabeça, velho? Para desse aqui, ó, Jinx. Agora eu quero testar esse aqui, mano. Oxe. Risada macabra, tá maluco. Ó, pula de novo e toma. Nossa, mano. É verdade. Ô, como é que você arrancou minha cabeça? Você arrancou minha cabeça literal? Será que só bugou? Então, eu não sei, mas eu usei aquele que... Você arrancou meu braço! Olha aí! Você tá me partindo no meio! Toma! Agora é esse aqui que eu quero acertar, mano. Nossa, agora... Nossa! Que isso, Jinx? Nossa, vou morrer! Vou morrer! Mano, eu tô te amassando, tá? Não, diferente pra caramba, velho! Não, eu perdi! Vai! Vai! Não! Vai! Caiu! Derrotei! Não, não acredito, mano. Não, você perdeu um cotoco, tá? Você perdeu pra um cotoco. Pra mim não parece ser cotoco. A cabeça sumiu, mas o cotoco não. Mano, sério? Tipo, primeiro você arrancou minha cabeça, aí ela depois, com o tempo, voltou. Aí depois você arrancou meu braço. Aí depois você arrancou minhas duas pernas, velho! Nossa, velho! Caraca, se liga aqui. Não sei se é coisa desse cara aí, ou se é do Denji, mas ficou muito insano. Calma aí, deixa eu tentar usar aqui. Deixa eu tentar fazer aqui com você. Será que foi com skill? Foi, foi com skill. Ó, usa a primeira, só que pula. Pula e usa. Calma aí. Vamos ver se eu não queria arrancar. Ah, é skill essa? Ele puxa? Aham. Calma aí, calma aí. Eu tô apanhando um pouco. Você já perdeu algum membro? Mano, eu tô sem... Tenho sem uma perna. Agora voltou a perna já. Ah, pode ir pra... Deixa eu ver isso aqui. Ah, você perdeu um braço! Ah, eu perdi o cotoco agora. Pra mim, você perdeu um braço. Eu tô com o cotoco sim. Caraca, que da hora, velho. Eu quero fazer você perder as pernas, igual você fez, velho. Ah, não. Daí é o terceiro ataque, eu acho. É o segundo. É porque o meu veio fora de ordem. Deixa eu testar isso aqui. Aí, perdeu! Perdeu, perdeu! Ah! Ô, deixa eu pegar um teste. Você tá... Calma aí. Ah, não tô. Ó, vou entrar na criativa rapidinho com o Webers. Eu quero fazer um teste, mano. Será que se você estiver de Sukuna e usar a energia reversa... Será que regenera a perna? Não, eu gostaria de saber se é todo personagem ou é literalmente o Guts que perde. Veste o Sukuna aí, qualquer coisa você usa a energia reversa. Calma aí, deixa eu ver. Perdeu a cabeça. Não, é do Dengi, é do Dengi. É do Dengi, que da hora, velho. Usa a energia reversa aí. Como que usa aqui? Ah, eu não lembro qual que é. Tá escrito reversa ou alguma coisa. É chifitar, sei lá. Chifitar ou usar alguma coisa. Ah, chifitar e usar aqui. Ah, eu não sei se você já tava. Vamos tentar de novo. Ah, não. Me cotoca aí de novo, velho. Vou cotocar assim de novo. Nossa, eu perdi um braço que eu tô com medo. Perdeu um braço. Tem braço pra caramba, não fez diferença. Ah, não tô. Caraca, que da hora. Não, insano. Eu não esperava por essa, tá? Essa aqui foi surpresa. Vamos ver. Não bota o feco. Eu não sei se eu tô com só. Acho muito azar, velho. Mas vamos embora. Eu não conheço, mano. Eu acho que você tirou outro com skill. Era pra ser anime, não era? É. O que é isso aqui, então? Mano, você tá com... Como é que é o nome desse anime? Gente, mano. Acho que não é anime, não. É aquele jogo, não é? É de jogo. É de Final Fantasy? Não, né? Não, é de... Não lembro. Eu esqueci o nome do jogo também, velho. Ah, não, é... Nossa, Dave My... Não, Dave My Cry não é. É esse, é esse. É esse mesmo, Dave My Cry? Dave My Cry é isso. Caraca, que da hora. Só que esse aí não tem skill, né? Só é na espada. É, ele é só espadachinho. Eu tô indo com o criador, meu nome. Mano, eu... Toma! Tapou! Eu acho que o hippie é que o hippie se passou. Se passou demais! Tá maluco? Olha isso! Ô, pô! O nosso dano é esse, velho! Eu tô com um de vida! Toma! Caraca, mano. O copy do hippie dá... Que, 19? Dá 100 de dano, mano? Não sei lá. Não, é 20. Já é o 20. É a minha vida total. Tá, pô! Ganhei essa. Não tem como. Você não tem skill pra mostrar, né? Não, não, ele é só de experimentar por assim mesmo. Demorou, então. Deixa eu ver aqui. Tá, agora eu tirei um com skill, pelo menos. Só que eu não conheço. Eu peguei um rosa, que eu... Um rosa? Aqui, ó. Ah! Deku! Caraca, o Deku só tá sem ícone, mas ele tá funcionando. Uh, mas ele já tá com os ataques, já! Tá, tá funcionando, tá funcionando. E parece que é o Deku do anime agora, tá? Não, olha com a cara dele. Não, ele é o Dark, mano. É o Deku Dark. Pois é, então. É tipo, é o Deku depois do Dark. Porque ele não tá com a cara muito... Não tá com a cara muito sombria. Não, sim. É aquele Deku que daí quando... Porque daí o bagulho do Gran Torino já tá todo machucado, já. É ele agora. É ele quando... Com o novo Winning Karma dele. E esse personagem que você conhece desse anime? Também é de Devil May Cry. Ah, pode ir pá. Então Devil May Cry vai ver um pouco no Heer, hein? Ah, esse aqui tem skill. Valeu, eu quero ver, hein? Vambora. Um, dois, três. Tá valendo, já. Toma, toma. Nossa, eu já fiquei paralisado, mano. Vem pra cá. Tomou dois cortes, já. Toma. Ó, acertei um negocão aí. Nossa, eu caí aqui. Uf. Nossa, arrancou muito sangue do C aí. Cadê você? Ah, não. Calma aí, calma aí. Vamos resetar, vamos resetar. Tava sem vida desde o início. Você? Uhum. Ah, pode ir pá. Pronto. Pode regenerar a sua aí também. Tá regenerando aqui já. Aí, 19. Pode ir, pode ir. Tá, calma aí. Só tô esperando o meu regeneração acabar, se não, não é justo. Aí, pronto, acabou. Vambora. Aí, ó. E agora eu vou. Nossa, mano. Você me deixou com o toco de novo, mano. Aí, mano. Aí, eu vou morrer pá. Eu vou morrer sufocado. Eu vou morrer sufocado. Você me deixou com o toco, mano. Tô sem perna. Eu vou morrer sufocado. Dá que pera até pera. Eu vou... Eu vou... Eu vou morrer sufocado. Eu só não vi vantagem nenhuma, hein. Vamos arrebante aqui. Vamos arrebante aqui. Vem logo, vamos. Bora. Tá aqui, ó. Toma, toma. Tá. Manchester Smash. Nossa. Tá um esboal. Ó. Nossa, consegui escapar. Tapou. Caraca, né? Você tá no ar aí, velho. E agora Delaware Smash. Errou. Toma. Eita. Ah, não. Eu fui andando no ar, né? Eita. Dá TP, dá TP, dá TP. Calma, vou tentar. Vou acabar. Aê. Boa, boa, boa. Eu tô cor de vida. Agora toma de novo aqui, ó. Aqui, ó. Toma os cortes aqui também. Ó, acertei. Nossa, seu. Manchester Smash. Você dá dano, velho. Você dá dano. Quando você acerta. E agora é esse aqui. O clássico. Desviei, desviei, desviei. Toma. Nossa, minha cabeça. Ah, agora eu vou morrer. Já deu ruim. Dá TP. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Barra TP. Não vai dar. Tá. É a vitória sua, Regenks. Eu aceito. Nossa, amigo. Pelo que eu percebi, o Ebert. Hum. Todos os espadachinhos deixam esse poder de tirar o braço, perna. Faz sentido. Faz sentido. Agora que a gente não tá lutando mais. Deixa eu ver essas skills aí direitinho. Pega o Deco aí. Tá, pô. Você quer ver o do... 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 Deixa eu ver. De onde também. Eu nem sei quem é ele, mas eu quero ver aí, vamos. Caraca, o Deco tá muito da hora, véi. Ó, tem aqui... Point. Tapou. O peteleco, mano. Você usou o peteleco? É, eu usei isso aqui. Você me tacou na terra. Ah, mas tipo... Caraca, mano. É muito roubado, véi. O Deco. Você viu que tem vários cortes, não? Tipo, de longe? Hã? Desenha. Uau. Você usou esse aqui, não, né? Usei, usei, usei. Foi o último que eu usei, que eu fui pra debaixo da terra. Quer ver? Deixa eu ver. O que é esse aqui? Ah, é o chutão. Ó, tem que me acertar. Deixa eu ver aqui. Toma. Ó, dá pra cima e pum. Caraca, na hora que você usou esse aqui em mim, eu usei o meu... É, você tem que usar o poder, né? É, eu usei o meu uso. Caraca, que insano, mano. Só que eu acho que o Deco ainda tem alguma coisa pra fazer, hein? Tô sentindo que ele não tá completo. Não, não tá. Sabe o que eu acho? Hum? Tem que ter, tem que ter algo com 100%, mano. Exato. Tem que ter as porcentagens, é verdade. Com as novas quicks dele também, né? Não, e eu confio no Reaper em fazer um Black Whip de respeito. O que é Black Whip? Aquelas teias, né? O que é teia, né? Ah, verdade, verdade, verdade. É, como é que é? É aquele assisto dublado, eu não sei como é o nome dele. Ah, não, mas eu acho que ele fala, não fala, Black Whip? Não sei, acho que é chicote negro. É, chicote negro, mas é aquele... Eu também assisto dublado, mas é chicote negro mesmo. É, pode... Eu ganhei, né? Eu sei, eu sei, Padinho. Eu acho que já tá acabando. Se pá, acho que até acabou já. Deixa eu ver. Acabou, 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 acabou. Qual que foi o seu... É, mas eu tenho ele aqui. Nossa, não, vou ter que pegar. Não, pega aqui, ó. Não, vou ter que pegar o Sukuna. Ô, sabe quem falta aqui? Sabe quem falta? Ah. Gojô, mano. Nossa, o Gojô aqui seria cria, tá? E ele tinha um Gojô muito bom, mano. Ele podia reaproveitar o Gojô que ele tinha. Ele fez dois Gojô, não fez? Fez. Ele fez um Gojô... É, da luta contra o Sukuna. E um Gojô antes, no início da anime, tá ligado? Mas o Gojô da luta contra o Sukuna tava muito insano. Tá vendo que eu tô me regenerando aqui rapidinho? Pode ir pra... E... Ô, Ebert, eu lembro também... É no segundo, né? O segundo mais legal, eu acho. Uhum. É, o segundo que é o da luta. Ele usa... Ele já tá com a roupa... Não tá com a roupa de... Com tampão e tudo, né? Ele já tá com a roupa... É, ele tá com a roupa do Toji, é. Ô, eu tô vendo aqui? Ele tem um poder muito legal, velho. Mano, eu quero ver isso aí. Eu quero ver isso aí. Vambora. Pode começar já? Eu quero que você... Desmantelar, já parti no meio, já. Acabou a luta aí, ó. Já tô só de Gojô aqui. Acabou a luta aí, já. Se fosse no anime, a luta acabava agora. Blue Manipulation. Então, eu quero ver se acertar. Nossa, é o do Tchoso, mano. É, mano. Calma aí. Eu tô no criativo. Tô não, tô não. Tô mandando. E agora também, você. Nossa. Divergente. Toma. Nossa, tá muito bonito. Meu Deus. Meu Deus. E o Black Clash, mano. Eu vou usar. Eu vou usar. Só que eu quero ver o Black Clash. Não, eu vou deixar você acertar esse Black Clash aí, porque eu quero muito ver esse Black Clash. Não, calma aí agora. Tá carregando pra caramba. É esse cara, ó. Toma isso aqui, então. Energia reversa pra regenerar, tá? Tá, agora tá aqui já, mano. E é só acertar, mano. Ué. Não foi? Não foi? Tá a vez, cara? Não, eu tô em você, literalmente. Ai. Não, pra mim não apareceu, não. Eu vou ter que testar sozinho, então. Quer saber? Eu vou fazer essa luta aqui agora, então. É porque eu não entendi nada, eu vou fugir. Toma. Eu não entendi o que aconteceu, Eric, mas ele meio que fez o bagulho do soco, né? A movimentação do soco, só que o Black Clash não saiu. Ué. Deve que ele não tá pronto, então. Não, foge. Foge. Não. Não vai fugir. Black Clash, destroyer of the world. Não! Não vai fugir. Não vai fugir. Não vai fugir. Divergente. Não ser usando as skills desesperadas. Malevolent. Não. Morreu. Santuário malevolente, meu nobre. Não. Eu achei sacanagem, tá? Eu não, ó. Tá vendo? Como é que é? Sukuna ganha, né, meu nobre? Sukuna sem roteiro ganha, não tem como. Mas, bom, basicamente é isso, né, gente? A gente testou todos aqui. Mano, eu tô achando incrível como é que tá essa Dunk vem. Ó, tô tentando, ó. Tô tentando, ó. Tenta aí. Acho que não tem, não. Acho que ainda não tem, não. Alguns... Ele falou que alguns ainda tá fazendo. Era pro Blackfish agora. É, era pra rolar. Provavelmente vai rolar alguma catcine comigo tomando golpe. Porque quando o meu personagem fica duro assim, é porque ele vai preparar alguma animação, tá ligado? Só que ainda não deve ter. Ah, então ainda não foi, mano. Mas vai chegar, hein. Vai chegar. Vai chegar. Acho que na oficial já deve ter. Nossa, mano. Vou ficar pedindo ele pra me mandar a cada atualização que ele fizer. Aí todo mundo vai ver como é que tá, mano. Se você quiser aparecer nos próximos pra gente ir conferindo. Ah, eu quero me... Eu acho muito louco esse lado, mano. Bom, mas é isso aí. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Ragins, obrigado aí por participar. O canal vai estar lá na descrição. E fui!